Fala aí pessoal do canal Engenharia na Prática Vou mostrar pra você hoje aqui Um pilar né, que vai receber uma viga aí Uma grande viga, praticamente um vão de 10 metros aqui Ó, tô aqui com o engenheiro João Fonseca Olá pessoal, beleza aí João? Tranquilo? O João é o responsável por esse projeto E eu vou trazer alguns detalhes, algumas configurações aqui desse pilar Vem comigo Pessoal, vamos lá Nós vamos ter, pra você entender, nós vamos ter uma Ó, o pilar ele vai lá naquele canto Eu vou até aproximar pra você ali ó Dá pra você enxergar, olha aqui ó Ele aqui, ele vai sair daqui, ok? Então tem um pilar aqui, um pilar retangular E ele vai chegar nesse pilar aqui É, mais ou menos o vão, qual o vão aqui João? 10 metros? 10 metros É, eu tenho 10 metros de vão livre E esse pilar aqui, pessoal, ele é É, 30 por 30 32, mais ou menos 32 por 32 E o estribo aqui, pessoal, tá? Mais ou menos em torno de 25, 24 por 24 Mais ou menos Temos um cobrimento em torno aí de praticamente 2, 2 centímetros e meio, ok? Veja só, pessoal Nós temos aqui 20 barras de 16, ok? 20 barras de 16 4, 4, 4, 4, 4 Perdão, 5, 5, 5, 5 E nós temos aqui O estribo de 5 milímetros A cada pelo menos 10 centímetros, tá? Então é um senhor pilar aí ó Carga aqui, o que? Uns 40 toneladas, João? É, mais ou menos Mais ou menos, pessoal, tá? Mais ou menos pra receber umas 40 toneladas aí Um pilar desse aí Um pouquinho pra mais aí, tá? Então Esse é considerado um super pilar aí pra receber Com certeza Aqui foi trabalhado em gastada? Engastada Então, pessoal, pra você entender, tá? A viga aqui Depois eu vou trazer pra você Essa viga aqui, pessoal Ela vai trabalhar É... No sistema de engastamento, ok? Então nós vamos transferir Parte dos esforços da viga Vai transferir pro pilar, ok? Por isso que nós estamos reforçando aqui o pilar Essa viga de 10 metros aqui Ela não vai trabalhar na articulada Só momento positivo, né? Tração Não, ela vai transferir parte do momento positivo Jogar pros momentos negativos Desse pilar aqui E pro outro pilar Por isso que nós vamos reforçar, né? Porque quando você trabalha com engaste Parte dos esforços da viga São absorvidos pelo pilar Por isso que eu preciso ter um pilar aí Considerado Tá certo, João? Certíssimo Aprendi ou não? Tá certíssimo Tô aprendendo com você, né? É isso aí, pessoal Mas aí o engenheiro João Fonseca Que é parceiro aqui do canal A gente tem Feito vários projetos juntos O João faz alguns projetos Eu tô executando É isso aí, né, João? Então é isso aí, pessoal Ó, um pilarzão bonito Aqui eu vou até descer ali Mostrar pra você ali O arranque Do Nós vamos fazer aqui, ó A obra, ela tá um pouquinho parada, né? Olha só Nós temos aqui, ó É, ó Pilares bem Bem reforçados É um É dois pavimentos ou três, João? Dois pavimentos Pé direitos É É, nós temos dois pavimentos Mas com pé direitos Pé direitos bem alto, né? Olha aqui, ó Arranque de um pilar Olha só, pessoal É aqui, ó Olha aqui, ó Tudo ferragem de 16, pessoal Olha aqui Esse aqui é um pilar Praticamente um pilar em L, né, João? Isso, pilar em L Olha, é um pilar em L, pessoal Ele vai sair daqui, ó Tá? Ó Aqui Eu vou sair com o pilar Que vai lá Pro pilar que eu acabei de mostrar pra você Ok? Então A viga vai, né Be apoiar aqui E be apoiar aqui Logicamente Trabalhando no sistema De engaste Então veja só A armadura, pessoal Armadura aí de De 16 milímetros aí Tá certo? Vou mostrar pra você um pouquinho aqui, ó Muita alvenaria É Como é que é o projeto aqui, João? Muita alvenaria Como é que é? Vai ter alvenaria descarregando em L Apoiando em viga, né? Sim Viga de aproximadamente Quase 80 centímetros Se não me engano É É um projeto bem estruturado, né? E ó Mais um detalhe pra você aqui, ó Esse pilar aqui, pessoal Olha o pilar aqui, ó Pilar considerado Ok? Lembra Quanto pilar aqui, João? Pessoal Mais ou menos Aquele Olha Nós temos aqui Parede de 14, tá? Aqui é a parede de 14 Então é 14 por mais ou menos Um metro Um metro, mais ou menos, pessoal, tá? Olha só É um pilar bem considerado aí, né? Depois do andamento aí da obra Eu vou trazer mais detalhes pra vocês aí Tá certo, pessoal? É isso aí, tá? Continua acompanhando aí O canal Engenharia na Prática A gente vai trazer muitas obras aí Tá certo, João? Valeu É isso aí, pessoal Valeu, um abraço a todos E até a próxima